E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, mais um vídeo aqui de teste de skin. Já vou mandando aqui salve pra tia Lucifer e pro tio Lucifer, que são noivos aí. Acompanham o canal, gostam aqui. Participaram do... na verdade a tia Lucifer participou do vídeo anterior. E só vamos, cara, testar as skins aqui. Olha que legal, véi. Olha que louco, mano. Essa skin aqui ficou muito... Tá parecendo a... do Luna e Túneis, né? Quem lembra do Luna e Túneis, cara? Putz, será que alguém vai lembrar disso? Mano, eu nem lembro como é que joga de mojo, eu só tô batendo aqui. Eu só tô literalmente batendo, sem nem me preocupar com isso. Ó, o EF corre. O Q faz o quê? Ah, o Q é o... Ok. Caraca, a mojo é muito forte, moleque. Eu não lembrava que ela era forte assim. E mais uma vez, né, já esquecendo aqui, tá o nosso... Ui! Nosso amigo do canal Dream. Ele tá de chalinha agora, dessa vez, né? Eu vou jogar de chalinha ainda pra vocês no próximo vídeo. Relaxem. E... Novamente, ele tem canal, tá na descrição. Não esqueçam de... Ai! Acessar lá, hein? O cara manda muito bem. Nas plays. Caraca, o mojo tá... Tá show. Vou tentar jogar com a mojo em terceira pessoa, cara. Pra gente... Não é muito recomendado, não. Na verdade, isso é meio suicídio, né? Mata! Caraca, ela é... Esse bicho aqui é muito dano, moleque. Isso é louco. Ai, mojo, mojo, mojo. Você é muito forte, mojo. Isso é louco. Isso é demais, minha filha. Eu acabei nem comprando o item, praticamente. Eu vou pagar rasgo de vida. Porque eu sou louco. Sou desses. Vou pegar agilidade. Fazer uma build louca aqui. Olha, o dragãozinho tem asa, mas não voa, cara. Que dragãozinho é esse, mano? O dragãozinho tem asa e não voa. Vamos tentar jogar um pouquinho assim. Depois a gente muda pra... Primeira pessoa de novo. Vamos. A pergunta que nunca quer calar. Se a mojo tem cachorrinho, tem o dragão dela. Pra que ela precisa de outro dragão, né? Ela poderia simplesmente... Caraca. Quem é que tá aqui? É, não. Quem, quem... Quem quer que seja, já morreu. Faleceu. Caraca. O Bip caiu fedendo já. Vem cá. Aê, delícia. Aê. Poxa, Alin. Poxa, Alin. Calma aí. Cadê aquela cura? Caraca, eu tomei slow ali. Sei lá o que foi que eu tomei. Acho que tomei slow do... Caraca, é só ela encostar, mano. O cara tá... O cara já cai fedendo. Ai, não. Olha o dano disso daqui, cara. É animal. É animal. Deixa eu botar em terceira pessoa de novo. Pra gente ver o pescoço do dragão. O pescoço do dragão. Ai! Boa. Pega a Sakura aqui do Grock. Falaram que o Grock tá bonzão, né? E o Pip também. A gente vai testar isso também aí. Na verdade, eu acho que eu vou colocar o... Ele mesmo. O Marshall Kings. No próximo vídeo. Ele vai testar o Pip. E aí a gente já vê como é que é, né? Se o Pip tá bom ou não. Aguarda esse vídeo aí, certo? Aguarda no canal. Então, deixa o like aí. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.